Música Só em 2016 o mercado pet faturou cerca de 19 bilhões de reais, um crescimento de 5% em relação a 2015. E o setor não para de crescer. Em setembro de 2014, a Pet Center Marginal decidiu que queria acelerar a sua expansão nacional e para isso mudou o nome e a rede virou Pets. Ao longo dos anos, cresceu junto com o setor. Em julho de 2017, a Pet investiu 10 milhões de reais na sua primeira loja sustentável em São Paulo. A rede atualmente possui 57 unidades próprias no Brasil. E hoje vamos receber no nosso programa o CEO da marca, Sérgio Zimmermann. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. É um grande prazer participar do programa. Sérgio, nós estamos vendo que o mercado de pets cresceu muito mesmo durante a crise. Será que durante a crise as pessoas se apegam mais aos seus bichinhos? Olha, o que acontece é que nós temos três pilares que sustentam o crescimento do mercado. Nós temos a questão da renda, a questão do afeto, que é a humanização do pet, e a questão das informações que as pessoas vão tendo sobre a importância de dar alimentos corretos, verificação, etc. Desses três pilares, a renda afetou como afetou todos os outros segmentos de varejo. Mas os outros dois pilares, que é a humanização do pet e a questão das informações, essa é só ascendente. Porque cada vez mais o pet, antes o pet era porta para fora, passou porta para dentro, e hoje o pet é em cima da cama. Então o pet está cada vez mais fazendo parte da família, e isso faz com que o mercado seja mais resiliente à crise do que os demais setores. Vocês investiram 10 milhões só em uma loja em São Paulo. Podemos dizer que o retorno é garantido? Podemos dizer que, muito provavelmente, a gente não vai ter nenhum tipo de surpresa negativa com o retorno, porque é uma região muito nobre de São Paulo, e estamos na Juscelino Kubitschek, na Itaim, e fizemos uma loja com toda a experiência acumulada já das outras 50 e tantas que a gente já tinha montado. Então a gente fez uma loja exatamente com o que o consumidor procura. A gente tem certeza que o público em volta vai ficar satisfeito com a loja. Quando você diz que o consumidor procura, o que o consumidor mais procura hoje em uma loja? Ele procura encontrar todos os produtos e serviços num único endereço. Ele procura variedade, ele procura ter um local que ele possa passear, seja com o seu filho, seja com o seu pet, ter bichinhos para olhar, ter na parte de serviços, profissionais de confiança para fazer o banho, para fazer a tosa, ter veterinários qualificados, desde fazer uma vacina até fazer um tratamento clínico. Então é isso que nós procuramos oferecer. E especialmente nessa loja, a gente tem uma área na cobertura, que é um pet play, que ele pode levar inclusive para brincar com o pet nos brinquedos que nós temos lá. Tem um play para os pets. Exatamente. Interessante. Vocês conseguem perceber ou registrar algum crescimento de alguma espécie em específico? É mais cachorro, é mais gato? Quando nós começamos 15 anos atrás, gatos representavam 8% do total de vendas. Hoje ele representa mais ou menos 16%. Ou seja, gatos consistentemente ao longo dos anos vem crescendo de participação. Gatos em países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, é muito mais forte ainda que aqui. Mas o fato é que existe até uma correlação que uma revista fez do índice Big Cat, porque tinha aquele índice Big Mac, mas fizeram o índice Big Cat, que é uma correlação. Quando a cidade se desenvolve economicamente, o número de gatos cresce. Qual é o perfil dos clientes da pets? Basicamente, eu defino por uma fórmula que é renda disponível vezes grau de afeto com animal de estimação. Eu posso tomar renda disponível altíssima, mas se eu não tenho grau de afeto com animal de estimação, não é perfil, porque um número altíssimo vezes zero dá zero. Agora eu posso ter uma renda disponível baixa, mas se meu grau de afeto é muito alto, então essa equação faz com que seja um perfil do cliente da pets. Você tem sempre os dois indicadores. Os dois indicadores. É a multiplicação desses dois indicadores. Evidentemente, um cliente de renda disponível alto e um grau de afeto alto acaba sendo um cliente potencialmente que vai consumir mais na loja. Mas a gente tem clientes com renda disponível baixa, mas com um grau de afeto altíssimo e que também são ótimos clientes da loja. Então, talvez esses sejam indicadores que explicam justamente o crescimento do negócio no momento da crise. Exatamente. Independente da renda, você tem a questão do afeto. E me diz uma coisa, qual a expectativa para a empresa para 2017, esse resto de 2017? Nós, para o ano inteiro, a gente está bem otimista. Na verdade, embora o mercado vá bem, mas a nossa performance em particular é bem superior ao do mercado. Enquanto o mercado talvez vá crescer 7%, 8%, a gente tem uma expectativa de crescer quase 50% esse ano. Qual foi a tua maior dificuldade, Sérgio, à frente da Pets? Teve em cada estágio, isso é mais ou menos que nem jogar videogame, né? A dificuldade é numa determinada fase. Aí termina a fase e vem a próxima e vem uma nova dificuldade. Então, em cada momento, eu não elencaria uma principal dificuldade, mas várias dificuldades que foram sendo superadas e aí aparecem as novas. Hoje, uma dificuldade estrutural que nós temos, nós somos uma empresa que tem todo o grau de governança, publicamos balanços, somos auditários, num mercado que é muito informal. Então, uma coisa que a gente lamenta muito no mercado pet é que a competição, ela muitas vezes se dá pela questão da tributação, da sonegação de impostos e não pela questão da escala ou da competência em prestar serviços. Isso é uma coisa que a gente espera que ao longo do tempo o mercado amadureça e tenha regras mais iguais de competição tributária. O que você percebe que mais mudou do início? Vocês estão aí há um certo tempo no mercado. O que mais vem mudando ano a ano? Vocês percebem uma evolução constante? Tem várias questões que vão evoluindo, mas eu destacaria, como foi dito antes, a questão do gato inserindo de uma forma mais firme nos lares brasileiros, a questão da humanização, que foi citado, a questão da posse responsável, cada vez mais as pessoas tendo noção que comprar ou adotar um cão não é uma coisa que você adota e acabou. As pessoas sabem o compromisso que é isso ao longo de toda a vida desse pet. Então a gente vê uma qualidade de vida dos pets melhorando porque as pessoas estão mais conscientes de como tratá-los. Estão se responsabilizando mais pelo cuidado com o pet. Então em 15 anos de história nossa, a gente percebe claramente uma evolução nesse sentido. Tem algumas lojas de vocês que adotam uma estratégia de adoção também. Isso é parceria com algumas ONGs? Até que ponto... É interessante porque quando a gente olha, a loja faz a adoção dos bichinhos na porta, mas ao mesmo tempo ela tem o bicho à venda lá dentro. Então isso não tem um conflito de interesses aí? Como é que vocês observam isso? É muito interessante essa questão. Até quando nós começamos a fazer a adoção, na época a gente só vendia isso, a gente começou em 2008, havia essa dúvida e eu nunca tive essa preocupação que sempre foi claro para nós que a adoção e a venda são coisas absolutamente diferentes e complementares. Uma não concorre com a outra. São opções diferentes que se dá ao consumidor. Existem inúmeras vantagens de se adotar, existem inúmeras vantagens de se comprar. O que acontece é que você tem muitas vezes o consumidor que adota e depois compra, ou que compra e depois adota, porque o sentimento com o pet não muda porque você comprou, porque você adotou, mas a característica do pet, às vezes você quer um pet que você compre desde o nascimento, que seja de uma determinada raça, às vezes você quer um pet que já esteja com a personalidade definida, que é o caso da adoção, porque quando você compra você não sabe ainda como é que ele vai ser como adulto. Quando você adota, normalmente você adota um adulto já, então você já tem as características melhor definidas. O que a gente percebe, e a gente incentiva muito isso, é que a adoção vem crescendo muito. Então, no ano de 2016, nós já doamos mais que o dobro do que nós vendemos. Foram mais de 5 mil adoções contra 2 mil e tantas filhotes vendidos. Vamos voltar a falar desse assunto. Segura só um pouquinho, Sérgio. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Foco em Gestão e daqui a pouco voltamos com a parte final da entrevista com o CEO da Rede Pet, Sérgio Zimmermann. Não saia daí! Estamos conversando com o CEO da Rede Pet, Sérgio Zimmermann. E no último bloco, falamos sobre o crescimento do mercado pet, mesmo durante a crise. O investimento na primeira loja sustentável da rede e as expectativas de continuar o crescimento em 2017. Sérgio, em 2014, vocês resolveram mudar de nome. Por que dessa transição e o que foi que aconteceu? Na ocasião, nós tínhamos 27 lojas e a gente estava começando a expandir para fora de São Paulo. A gente havia aberto uma loja em Brasília, como o Pet Center Marginal, estava indo bem. A loja de Goiânia também ia muito bem. E a gente abriu três lojas no Rio de Janeiro. E a gente percebeu que nos primeiros meses as lojas não estavam indo bem no Rio de Janeiro. E a gente resolveu encomendar uma pesquisa com o consumidor para entender um pouco a razão por que não estava indo bem. E uma das razões que ficou claras é que o Carioca enxergava o Pet Center Marginal como um Pet Center Bandido. Esse é o nome e o entendimento para ele. Porque ele não tinha marginal na mesma concepção de vias que nós temos aqui em São Paulo. E aí ficou claro que se teve esse problema no Rio de Janeiro, a gente poderia ter problema em outras cidades. Então foi ali que a gente decidiu que o Pet Center Marginal para uma expansão nacional poderia dar uma conotação negativa. E a gente pensou num outro nome. Curioso. Nós encerramos o último bloco falando sobre a questão da adoção. Que quase todas, não sei se todas ou quase todas. Praticamente todas as lojas. Praticamente todas as lojas hoje vocês possuem a questão da adoção. E a gente entrou naquela história de se poderia concorrer com o negócio ou não. E você estava acrescentando aqui no nosso intervalo sobre essa questão da adoção. Conta um pouquinho mais para o nosso telespectador como é que funciona. Como é que vocês observam esse negócio? Então, a adoção para nós é um movimento crescente. A adoção já representa mais que o dobro da venda. Ao longo do tempo, a gente acredita que vai representar ainda muito mais. A gente quer incentivar cada vez mais a adoção. Mas é bom ressaltar, aproveitando o espaço aqui, que a venda nós fazemos pelo bem-estar animal. Porque para o cliente que quer um cachorro de uma determinada raça, quer comprar filhotinho, etc, etc, se lojas sérias e formais como a nossa não o fizessem, certificando o criador e dando as melhores condições de bem-estar para esse filhote ser vendido, o que aconteceria seria o estímulo ao mercado negro, aquele mercado das feirinhas informais, o porta-malas de carro, a venda na beira de estrada, que isso é uma tragédia para o bem-estar animal. Então, a gente vende pelo bem-estar animal. Sérgio, me diz uma coisa. Hoje é cada vez mais comum a gente observar pessoas que criam em casa coelho, porquinho da Índia, tartaruga. O mercado de pet, ele tem um foco específico em cães e gatos ou não necessariamente? Eu diria que gera muita notícia esses bichinhos diferentes, que às vezes algumas pessoas têm, mas é uma minoria do mercado. Cães e gatos domina mais de 90% do mercado pet. Então, roedores e outros tipos de pets, mesmo a parte de peixes, pássaros, é uma parte bem reduzida. Cães e gatos é esmagadora a maioria do mercado. É disparado 90%? Dá quase 90% do mercado entre cães e gatos. O que você destaca dentro desse mercado de pet que mais mudou no comportamento de quem cria um pet hoje? Se a gente fizer uma sequência histórica, sem dúvida nenhuma é a relação como o pet é visto. Que é a questão de o pet ter virado o número da família. Determinados shoppings que não autorizam a entrada do pet, a gente tem inúmeros relatos de consumidor que deixam de frequentar um shopping center, porque ao não permitir que o pet entre, é a mesma leitura que é como se meu filho não pudesse entrar naquele lugar. Se meu filho não pode ir, eu também não vou. E isso está fazendo uma onda pelo Brasil afora, de shopping centers virando pet friendly e estimulando então as pessoas a irem com seus pets. Então, sem dúvida, é uma grande mudança comportamental. Nós comentamos aqui no programa em uma outra entrevista sobre uma multinacional que permite que os seus colaboradores, acho que se eu não estou enganado, na sexta-feira, leve os seus pets para o escritório. Claro que com agendamento, para que não vá cão e gato no mesmo dia e tal. Vocês têm alguma política nesse sentido dentro das lojas? Bom, em relação a isso, nós temos duas questões. A primeira é o crachá de todo mundo que trabalha na empresa, hoje são 2.100 colaboradores. No crachá, todo mundo tem a sua foto junto com a do pet. Nós somos a única empresa no Brasil que o pet está no crachá. E a segunda situação é que as pessoas que trabalham no escritório, elas não têm um dia da semana, elas podem levar qualquer dia sem agendamento, elas podem trabalhar com seus pets e muitas pessoas levam. Tem essa liberdade também para eles? Tem, claro, claro. E isso ajuda muito no ambiente. Um ambiente com pet fica muito gostoso. Ô Sérgio, a curiosidade é minha agora. Qual é o teu pet de estimação? Eu tenho 15 gatos e um gato, mas depende muito do momento. Eu sempre falo assim que cão e gato têm personalidades muito diferentes e que é importante a gente entender como que a gente lida com isso. Quando você tem menos tempo, o gato é perfeito, porque o gato é muito independente. Então você consegue, o gato não demanda a atenção que o cachorro demanda. Então, naturalmente, quando você se propõe a tomar um cachorro, você precisa demandar muito mais tempo. Então, por exemplo, como eu tenho a vida muito mais corrida, circunstancialmente o gato acaba curtindo mais por essa relação de independência dele. Quando eu estou de férias, quando eu estou com mais tempo, aí os cães são a grande companhia. O que você acredita que tanto os criadores de pet, mas o Brasil principalmente, deveria evoluir neste segmento? O que o Brasil deveria dar uma atenção maior para essa área e deveria crescer o nível de consciência mesmo com relação ao pet? Bom, existem vários aspectos para responder, mas os principais é que seriam o seguinte. Em relação à alimentação, muita gente ainda dá resto de comida imaginando que o que eu como, o meu pet também tem que comer. Isso é um grande equívoco. Isso, além de piorar a qualidade de vida, diminui a expectativa de vida do pet. Dar rações industrializadas comprovadamente, além de melhorar a qualidade de pele e da saúde, aumenta em 50% a expectativa de vida do pet. Então, cães que antes viviam 10 anos, hoje vivem 15, os que viviam 15, hoje vivem 21, 22, 23, graças à ração industrializada. E muita gente dá o resto de comida por amor, mas é por desconhecimento de não entender a ração industrializada. Um outro fator é a questão da prevenção de antipulgas, de vermífugos, que tem gente que só dá quando tem a manifestação de pulgas e, na verdade, não faz a questão preventiva. E a terceira questão, que é mais governamental, você veja que a ração é tratada praticamente como supérfluo. Ela tem IPI, o ICMS é cheio, 18%, e é um contrassenso, porque o pet se virou um membro da família e se a única coisa que o pet precisa para viver é comer a ração, ele deveria ter um tratamento de gênero de primeira necessidade. Assim como arroz, feijão, deveria ser a ração para o pet. E a ração tem um tratamento tributário muito injusto, o que encarece muito em relação, por exemplo, à ração vendida nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. A ração aqui é cara. A política do Brasil com relação a isso é completamente diferente. 50% do preço da ração são impostos. Você imagina que quando você paga num saco 150, 200 reais, 200 reais para um saco, 100 reais o que você está pagando são impostos. Isso é um absurdo. É um número bem significativo. Sem dúvida. Você tem algum dado, alguma informação do número de cães e gatos que nós temos no Brasil? Existe alguma pesquisa com relação a isso? O IBGE tem esse dado. Aproximadamente 60 milhões entre cães e gatos, cerca de 40 milhões de cães e 20 milhões de gatos. 60 milhões. 40 milhões cães e 20 milhões gatos. Em grandes números é isso. Sérgio, muito obrigado pela tua participação aqui no Foco em Gestão. Com certeza você esclareceu bastante coisa para o nosso telespectador. É um prazer estar aqui. Música